Chegaram também um neutralizado em cima do Knight, e pode ser que novamente ele morra aqui, mas olha o dano em cima do Chum! Vai martelando o Chum, chegou o IH pra fazer a contenção, o Knight não quer saber, matou o primeiro e vem pro segundo, o balaço e o double kill! Knight é o nome dele, vai atropelando o time da BLG! Será que é barão? É, pelo jeito é! Teleporte chegando, são cinco jogadores da JDG já em posição, é barão!